Lá, 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 lá... Você já terminou? Não. Que tal agora? Acabei de começar, Semi. De quanto tempo você precisa? Não sei. Vamos ver como isso vai. Quando vai ser a minha vez de jogar? Semi, pegue seu próprio telefone e jogue o quanto quiser. Estou vendo vídeos. Eu adoraria. Mas pra mim, é difícil economizar dinheiro. Oh, Semi, o que eu devo fazer com você? E se eu fosse te ajudar? Me promete que vai me deixar sentar em paz e sossego? Claro, Suzy! Você é a melhor! Oi, pessoal! Hoje vamos fazer um jogo muito legal de papelão. Só pra mim! Oh, eu quero Among Us! Se você está dizendo a verdade, então tenho certeza que pode me ajudar a juntar todas as suas cenas favoritas em um só lugar. Eu já fiz, mas... algo deu errado. Como você conseguiu se enrolar nisso? Que mistério! Semi, você poderia, por favor, anexar a outra ponta deste rolo de papel? Primeiro você precisa aplicar a cola e depois deve fazer assim. Está feito, Su! Ótimo! Voltaremos nisso mais tarde, pessoal. Semi, estou vendo que você encontrou outro brinquedo pra brincar. É meio divertido, mas vamos usar para o trabalho. É importante não esquecer a segurança. A pistola de cola não é um brinquedo, amigos. Semi, você sabia que Among Us tem muito em comum com outro jogo popular? A máfia? Então é como Máfia do Espaço? É verdade. Isso até costumava ser o título do jogo. Fico feliz que decidiram mudá-lo. Aí vamos nós. Você tem alguns problemas com a máfia? Não se metam com o Semi. O slime legal, sem medo. Piu, piu, piu! Semi, eu quero a paz mundial. Então me deixe pegar isso, porque eu sei o que fazer. Acho que aqui vai ficar melhor. Não me diga que vou ter que rolar as fotos sozinho. Claro que não. Todo o trabalho será feito por... O motor. Estou certo? Absolutamente. Então você não vai se cansar. Precisamos segurar essa peça muito bem. Assim o jogo permanecerá seguro se o Semi se deixar levar. Ele é muito competitivo, vocês sabem. Olha o que eu encontrei. Podemos fazer personagens a partir dessas coisas. Na verdade, eu já sei como fazer. Mas essas peças estão bem a tempo. Você não gostou de nenhuma das minhas ideias hoje. Não é verdade, Semi. Você não notou essas aberturas? Ah, claro. Nesse caso, você entende. Esse não é o material certo. E não há motivos para ficar mal-humorado. Estou começando a achar que você não acredita mais em mim, Su. Eu vou provar que você está errado, Semi. Vamos ver. Vamos continuar nosso trabalho, pessoal. Como vocês podem ver, asseguramos nosso sistema e... O que é isso? Semi, isso é obra sua? Estas fitas de borracha estão bem a tempo. Mas você deveria ter me deixado explicar tudo para os espectadores. Por que você é sempre assim tão impaciente? E aí vem o segundo. Ótimo. Ouvi dizer que é uma boa ideia mastigar alguma coisa se você estiver com fome. Deixa eu pegar algo pra você. Obrigada, mas eu não estou com fome. Porém, eu posso usar esses pratos. Um, dois, três. Que belo truque foi esse? Su, realmente, não fique brava. Só estou de bom humor por causa deste maravilhoso artesanato. Eu também vou estar de bom humor. Se você descobrir os personagens e a decoração. Uau! Estes parecem dois hambúrgueres minúsculos. Semi, eu disse a decoração. Está bem, está bem. Eu só não consigo passar um bom hambúrguer. Acontece que estamos escondendo dois hambúrgueres dentro do jogo. Como os segredos escondidos no jogo real. Amigos, vocês sabiam que há um monte de segredos escondidos em Among Us? Por exemplo, existe um que... Não vamos contar todos os segredos, senão não vai ser divertido brincar. Vocês concordam, amigos? Se também não gostam de spoilers, curtam esse vídeo. Semi, como vão os personagens? Ótimos. Estou quase terminando. Isso é uma ótima notícia. Ush! Hum, o que é isso? Oh, Sue, você também precisa disso? Ok. Acho que ele tem um novo jogo em mente. Vamos mover este elástico e o personagem vai pular aqui e ali. E falando nisso... Up! E... Up! Eu fiz um personagem muito legal, mas eu o perdi. Procurei em todos os lugares, mas não encontrei nada. Semi, é uma nova versão de esconde-esconde? Ah, era aí que ele estava. Que impostor! O seu lugar é aqui, pequeno amigo. Estamos de volta com o nosso artesanato. Cuidado com os pregos, pessoal. Sue, eu estava pensando, como vamos controlar esta coisa? Já estou trabalhando nisso. Tente adivinhar o que nossa arte e o Playstation 4 têm em comum. Não tenho ideia. Um joystick? Bingo! Sue, eu quero fazer um. Eu brinquei tanto com o joystick. Vou fazer o melhor. Claro, Semi. Não tenho dúvidas sobre isso. Viva! Eu adoro quando ele está feliz. Enquanto isso, precisamos conectar todos os sistemas com os fios. Hop! Parece ótimo. Tudo deve estar em ordem. E a fita vai nos ajudar aqui. Aí vamos nós. Sue, o que eu devo usar para fazer o joystick? Sugiro que o façamos de papelão. Será que esta peça serve? Claro que sim. Obrigada, Semi. Primeiro, precisamos desenhar o contorno do nosso joystick. Enquanto isso, vou fazer vários botões perfeitos para isso. Excelente! Aqui está o que temos, pessoal. Quer um pouco de magia? Voilá! Sue, parece muito fino, não acha? É por isso que vamos precisar de várias peças como esta. Vamos colá-las juntas. Isso é genial! Terminei com os botões e vim para te ajudar. Obrigada, Semi. Você é tão gentil. Imagine só um joystick espacial. Você já viu algo parecido? Será o único em todo o universo. Aqui está, Sue. Vamos terminar mais rápido. Se você diz... E é aí que a cola quente vai nos ajudar. Tenham cuidado ao trabalhar com ela, amigos. Pronto. E apertamos um pouco... É hora de acrescentar os botões e pintar o joystick. Uau! Parece tão realista! Ai, eu adoro esses botões. Tão legal! Tudo que precisamos fazer agora é colocar a bateria e o circuito elétrico em seus lugares. Assim mesmo. Suzy, e qual será o próximo passo? Traga outra bateria, por favor. Como esta aqui? Sim, esta. Como você já sabe, Semi, o sistema não vai funcionar sem energia. Precisamos segurar bem esta bateria para não quebrar o circuito. Posso testar o sistema inteiro agora? Brum, brum, brum! Ha, 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 ha! Parece que funciona como por encanto. Acho que precisamos conectar o botão ligar, desligar para economizar a bateria. O que acha, Su? É uma ótima ideia. Mas você pode, por favor, acelerar um pouco. Mal posso esperar para jogar. Qualquer coisa para você sorrir, meu pequeno slime. Uau! Amigos, vocês não acham que precisamos cobrir o sistema? Eu gostaria de me concentrar no jogo e não nos detalhes rolantes. Eu posso ouvir isso, Semi. Você poderia ter perguntado. Esta peça me lembra de um grande portão. Para o céu do jogador! Aqui está a Su. Oh, Semi, você está pronto para testar nosso jogo? Estou pronto há anos. E por último, mas não menos importante, a tampa. Su, eu não consigo ver através das paredes. Você não precisa ver. Voilá! Eu também conheço alguns truques, Su. Feche seus olhos. Sem problemas. Uau! Você até colocou um impostor aqui. Bem, ele é meio que o símbolo do jogo. E para que serve isto? E se você precisar trocar as baterias? Estou planejando jogar a noite toda hoje. Nada de jogos depois da meia-noite, senhor. Vamos dar uma olhada novamente neste maravilhoso trabalho antes que o Semi o leve embora. Tchau. 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 Ah! Você me assustou! Eu me deixei levar e não notei você. Se importa se eu tentar também? Ok. Amigos, se gostaram do nosso trabalho, curtam este vídeo e se inscrevam em nosso canal. Não se esqueçam de apertar o botão da campainha para não perder nosso próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau.